Galera, boa noite Sou aí mais uma vez o Carlos Maggioli Com mais um vídeo pra vocês Mais uma encomenda aí do AliExpress Mas antes de vocês curtir, olhar a encomenda Dá um like aí, curte aí, deixe seu comentário Ou se inscreva no canal Valeu, um abraço aí Falar pra vocês Eu fiz uma compra da grade frontal Do Polo GTI De 2007 a 2009 a 2010 Não me engano né Eu acho que é isso mesmo Eu fiz a compra e eu comprei no AliExpress Demorou mais ou menos uns 28 dias a encomenda Chegou ela hoje pra mim Eu tava rastreando né Aí chegou pra mim, vou mostrar pra vocês Encomenda aí É as grades do Polo GTI Tem um número aqui de rastreio Quem quiser matar a curiosidade aí Entendeu? O nome, o sobrenome tá aí Maggioli Telefone, essas coisas É o seguinte Eu tava querendo comprar essa grade aqui no Brasil Só que essa grade Aqui no Brasil Ela é muito cara Ela é 400 reais As três grades debaixo do Polo Tem a do farol de milha E aquela que pega no meio né Que eles falam que é churrasqueira eu acho né Abaixo da placa Aí eu fiz a compra das três Entendeu? Um pacote só No Aliexpress Paguei 106 reais Mais 15 reais de frete É registrado Que é um frete deles lá Que mas Não é Não é Não sei se é registrado Mas passa pela alfândega muito fácil Entendeu? E pelo valor também né O valor é 30 e poucos dólares Mais ou menos se não me engano É 33 dólares Negócio assim né Vou mostrar pra vocês Fazer um box agora Abrindo aí essa encomenda aí ó Tá toda enrolada aí no Plástico aí ó Já foi mexida Toda vedada Toda vedada Vou abrir aqui agora Eu sempre tomo uma coça danada Abrindo esses pacotes Agora eu consegui uma Tchan tchan Uma tesoura É agora eu vou abrir com a tesoura Que é melhor Tem que comprar um suporte Pra eu fazer umas filmagens melhor Entendeu? Aí mas enquanto isso Eu utilizo o pé Aqui ó Meu ajudante aqui é meu pé Fazendo agora um Abrindo aqui Encomenda Encomenda Pelo jeito Tá muito bem embalado Protegido Ó Vamos ver se a encomenda Vai vir certa Entendeu? Vamos ver se ela vai vir certa Mesmo Se não vai ter nenhum erro Entendeu? Ap Tô tomando uma coça aqui Pra tirar Peraí Vamos ver se ela vai vir certa Mesmo Eu comprei Eu comprei o que tava lá Vamos ver se ela vai vir direitinho Bem embalado Tá com plástico Bolha não Mas tá com Um negócio aqui Estranho aqui Pra proteger Mas não é plástico Bolha não Entendeu? Vou pegar Pelo lado mais fácil De abrir Pelo lado mais fácil De abrir Pra esse carrinho aí ó A grade é pra esse meu bebê Meu xodozinho É aquela grade coméia bonita Que aqui no Brasil No Mercado Livre Você encontra dela 399 Entendeu? 399 Olha, 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 olha Olha Ô coisa bonita Ô tá agarrando Olha Show do milhão, hein Olha A grade principal Ó A da parte de baixo aí Que eles falam que é colmeia Muito show Eu peguei o material na mão Pô Ó Travinha Show de bola, hein Muito bom, hein Material E é pesado Não é levinho não, hein Material muito resistente, hein Ó Material muito resistente Muito bem acabada É É Muito bem acabada mesmo Material de primeira, hein A primeira peça Tá Muita qualidade Vamos ver as outras agora, né E aqui Eu tentei comprar A principal Mas eu não encontro ela Só encontro Ela Ela junto com todo o kit É muito caro Ó Essa aqui também, ó Muito show, hein Muito show Ó Vem aqui um Lacrado Lacrado aqui, ó Direitinho, ó Opa Focar Focar Não dá pra focar Ah, tá E made in China Entendeu? Mas Eu tô vendo material muito pesado Material de qualidade Qualidade Entendeu? Gostei 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 Vamos pegar outro aqui Ver se tá tudo certo Pegar se tá tudo certo Aqui Opa Vou tirar Vou tirar daqui pra Conferir o material na mão, né Pra não ter problema lá Tá com poeira até Pelo jeito é estoque deles lá, né Ó Pelo jeito deve ser o estoque deles, ó Poeira Poeira ali, ó Porque ali é poeira Material de primeira, hein Muito bem acabado Tô satisfeito, hein Aqui no Brasil No No Mercado Livre É 399 Essas três As mesmas três aí E eu paguei No total 130 Eu acho que foi 130 132 Entendeu? Muito bom, hein Gostei, hein Material de primeira, hein Então aí Mostrei pra vocês aí A grade do polo Entendeu? Mais pra frente Quando eu for instalar Chegar o farol de milha Eu vou fazer um box também Do farol de milha E vou mostrar pra vocês Instalando direitinho Como que tava E como que vai ficar Entendeu? Quem me acompanha aí, ó Um abraço pra todos aí E quem não me acompanha Poder dar um like aí E curtir os meus vídeos E também Me seguir Me se inscrever no meu canal Eu agradeço Valeu? Aqui quem vos fala Aqui é o Carlos Maggioli Um abraço aí Tchau pra vocês Tchau 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 Tchau